Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos no bairro de Casa Amarela e nós vamos participar do lançamento do São João do Recife. E este local do lançamento, nós vamos mostrar para vocês, é um lugar conhecido como Sítio da Trindade. Foi onde no passado foi o Arraial do Bom Jesus. Lá no século XVII, quando os holandeses invadiram Olinda e Recife. Vamos lá. É um sítio histórico, muito conhecido na cidade, e que nas festas juninas o espaço vira uma cidade do forró, com cenários de uma cidade do interior. É um sítio histórico, muito conhecido na cidade do Brasil, Aqui onde está acontecendo o lançamento da festa mas nós vamos dar uma lhe mostrar dar uma visão de todo o sítio vem com a gente vamos ver o que está acontecendo acontecendo neste momento o lançamento da festa depois do carnaval é a maior festa cultural do Nordeste e Recife é um dos maiores centros de forró de toda a região venham conhecer e aí eu fico pensando o maior empregado que a gente vai fazer na nossa cultura é fazer que as nossas crianças voltem a curtir o São João dentro da escola com a nossa mãe porque algumas escolas da comida a dança a quadrilha tudo é bom mas olha dizer uma coisa que é uma alegria grande acho que o Ricardo trouxe esse recorte importante de como o São João passado a gente precisou adiar em decorrências das eventualidades climáticas que ninguém sustenta aqui nós registramos a chegada de Santana o cantador aqui nós registramos a chegada eu amo a quadrilha e as quadrilhas que eu participava eram aquelas quadrilhas quem conseguisse mais era consagrada a rainha do milho então por todas essas histórias que eu queria aqui mandar um beijo gigante a todas e todos que fazem a cultura da nossa cidade e do nosso estado a todas e todos que fazem essa prefeitura mesmo com paixão com esse povo essa que está falando sobre a festa em seu nome saudar todos os vereadores é a vice-prefeita a Isabela de Roldão vamos sair um pouco dessa apresentação da festa e mostrar um pouco para vocês do que é o sítio da Trindade por enquanto vamos ver mais um pouco o que está sendo apresentado pelo prefeito da cidade João Campos mas aqui é é o A a real velho de é bom Jesus e a gente tem o pessoal ali das empresas do povo digital para que eles tenham piedade que eles possam olhar com bons olhos isso para não botar ninguém para fora e botar culpa no nosso irmão que ele não tem culpa de nada mas saudar Isabela agradecer a parceira de sempre os secretários e secretárias muito presentes em nome de Ricardo Naldo Júlio de Bria Rafael Hélio Barbiraba agora sim vamos mostrar para vocês mais amplamente o sítio da Trindade esse um casarão do sítio muito bem conservado por sinal o que estamos lhe mostrando é uma homenagem a Abelardo da Hora é uma torre simétrica muito moderna por sinal vamos mostrar toda a fachada dessa casa que é muito bonita e restaurada com tudo original pedimos a vocês que deixe seu like seus comentários se inscrevam no canal e fazer isso com a premissa que foi a premissa número 1 para a gente demontar o sítio a tradição está representada aqui mostrar o nosso autíntico São João São Pedro nosso autíntico que é a tradição que é a nossa força é um espaço muito importante para a cidade do Recife aqui aqui aconteceram batalhas históricas de pernambucanos contra os invasores holandeses e aí e aí e aí o que estamos mostrando para vocês é a construção de alguns espaços espaços que vão acontecer que vão acontecer alguns cenários na verdade onde vai acontecer toda a festa como nós dissemos no início aqui aqui se torna uma cidade cenográfica não é uma cidade do interior este ponto que nós estamos lhe mostrando foram escavações feitas por arqueólogos e aqui foi encontrado muito da história do que aconteceu aqui na batalha entre pernambucanos e holandeses como disse no início aqui foi um forte né o forte do arraial do bom Jesus forte real aonde se reuniu os pernambucanos para fazer as estratégias para combater o inimigo invasor os holandeses tem espaço para as crianças quando a festa estiver iniciada nos dias de Santo Antônio, São João e São Pedro nós voltaremos aqui para mostrar a festa como para vocês aqui é uma homenagem ao povo indígena e vamos voltar para a festa já voltamos para a festa estamos aqui no momento que os artistas que vão participar de São João estão homenageando e sendo homenageados espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça não esqueça de deixar seu like seus comentários se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo para o próximo dia que a vida mesmo assim cada um 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 Agora é forró A apresentação do grupo folclórico, grupo de quadrilhas Junino do Recife, viva os artistas nordestinos É o trio Palhafina e a quadrilha Raio de Sol Você já conhece o São João do Recife? Se não conhece, venha para cá O que é que você já conhece? Obrigado. Espero que vocês tenham chegado até aqui, tenham gostado do vídeo e peço que não esqueçam de deixar seu like, seu gostei e se inscrever no vídeo para receber todos os vídeos que nós fazemos para vocês. Seguiremos mostrando para vocês em outros vídeos o bairro de Casa Amarela, é o bairro mais populoso da cidade de Recife. Lembramos que tem outro vídeo no canal, espero que vocês assistam, do bairro de Casa Amarela, nós subimos ao Morro da Conceição para mostrar para vocês. Assistam esse vídeo que é muito legal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.